Fique ligado no futebol! Robert Lewandowski planeja permanecer no Barcelona e não considera se mudar para a Arábia Saudita ou Estados Unidos. Bahia de Munique deu os primeiros passos para prorrogar o contrato de Leroy Sané, aberto a permanecer após o término de seu contrato atual em 2025. Juventus está pensando em Manuel Ugarte para fortalecer seu meio de campo neste verão e pode fazer uma oferta de empréstimo ao Paris Saint-Germain. Arsenal vai oferecer um novo contrato ao experiente meio-campista Jorginho com previsão de assinatura do italiano. Corinthians tem interesse na contratação do lateral-direito Marcelo Herrera do River Plate. Equipe paulista está buscando um substituto para repor a saída de Fagner que deixará o timão ao final de seu contrato. O atleta está avaliado em 1,5 milhões de euros. Álvaro Pacheco, treinador português do Vitória de Guimarães, recusou a proposta do Cuiabá. Quando o clube foi procurar o técnico, Álvaro gostou da oferta e pediu para que esperasse ao final da temporada europeia. Porém, o Cuiabá comunicou a urgência pela contratação e Álvaro Pacheco optou por continuar na Europa. Botafogo monitora a situação do zagueiro Gabriel Paulista do Atlético de Madrid. Os coltioneiros, no entanto, não estão interessados em ampliar o contrato do brasileiro. O Olympiacos tem interesse na contratação do meu atacante, Dmitri Paedo Vasco da Gama. A equipe carioca não descarta uma possível rescisão amigável com o atleta. Por decisão unânime, Flamengo consegue efeito suspensivo de Gabigol e o atacante está liberado para voltar a jogar até o resultado do julgamento.